Música Governo se organiza transporte público, cirrus e município, atual estacionamento e a terminal Manlewana. Tuiro plano semanoim, governo liu-se direção nacional transporte terrestre, polícia unidade de trânsito, serviço amuto com a autoridade município de Li, departamento guarda de gestão mercado Manlewana, se organiza transporte público, hanesan bis, micro-led, no anguna, atual estacionamento e a terminal FON Manlewana Nya Kotuk, tamadurante transporte público cirane, paradet e estrada público, o dihamoso engrafamento. Tamadur distrito nema se tamadur fatinam, ansa yaraiklaranggarik, ainaru, same, suai, tamadur, e depois o sozinho se tamaduram, se tamaduram, alikisa, ermera e maliana. Se tamaduram, o transporte público, halagaduram, 013 e 011, se tamaduram, o carretam misto cirrus, cirrus, no transporte mercadorias, o transporte público, améliorau da Sean Keen ni busyrigłe, se tamaduram, and we, halagaduram, na송i tierra�도 que a Ale jeunaka pratinhó gira, de 011 e 011, E a parte do Coordenador Guarra Gestão Bercado Mandeuana, Satorino Enrique de Jesus Satoir, Autoridade Municipio Dili, o Departamento Guarra Gestão Bercado Mandeu se organiza transporte público Sira, onde para o Irfating deve terminar. E a parte do Coordenador Guarra Gestão Bercado Mandeu, Satorino Enrique de Jesus Satoir, Autoridade Municipio Dili, o Departamento Guarra Gestão Bercado Mandeu, Satorino Enrique de Jesus Satoir, Autoridade Municipio Dili,